Bem-vindo ao Coração do Brasil, me chamo Stalker, galera, vamos conferir algumas coisas que saíram aí nas últimas atualizações do jogo, alguns vazamentos até que tiveram aí pra nós. Começando pelo que vocês estão vendo aí pelo título, que são a nova arma relíquia, eu só quero dar dois avisos rapidinho pra vocês, um é que tem o QR Code na tela, o link na descrição, quem puder por favor apoie o canal, que a gente não recebe nada do canal do YouTube, tá? Só sempre o apoio de vocês, então quem puder fazer um donatezinho aí de qualquer valor vai estar ajudando muito o tempo feito aqui no canal. E o segundo aviso aqui, eu quero deixar um agradecimento ao Henrique Miranda, que foi quem trouxe as imagens aí pro nosso Discord. Essas imagens que vocês vão estar vendo aí em seguida, tá? Foi o Henrique Miranda que trouxe lá pro nosso Discord. Inclusive, se você não tá lá, entra lá, que você pode ver essas imagens também. Eu não vou tá puxando aqui na gravação, mas na edição vai tá aparecendo pra vocês aí, né, porque vai ficar mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Então tá passando aí na tela pra vocês as novas, a nova arma relíquia, né, que a gente tem uma Reaper relíquia, basicamente, uma arma com dois canos aí, duas metralhadoras giratórias numa arma só. Vocês podem ver que ela é bem maior que a própria Reaper, né, ela é bem grande, dá praticamente duas do tamanho da Reaper. Vocês também tem aí a imagem de acoplagem dela, né, que é 4x4, ou seja, ela tem 16 bloquinhos ali. Ela não parece ser muito grande na base dela, mas a parte de cima dela requer muito espaço, né, ela é realmente bem grande na parte de cima. Dá pra ver que ela também tem duas caixinhas de munição ali, né, uma no lado esquerdo e uma no lado direito. Apesar dessas caixinhas de munição serem de formato diferente, pode ser que, né, não só as caixas de munição, mas o formato da boca de saída ali da parte da metralhadora giratória é diferente. Pode ser que uma delas seja a laser, duvido que isso vá acontecer, mas aparentemente ou a velocidade de tiro de uma vai ser diferente da outra, ou o tipo de projétil vai ser diferente um do outro, porque os canos, elas são diferentes na parte da saída. Ou talvez um tenha maior precisão e o outro tenha uma menor precisão. Pode ser que isso aconteça. Ou às vezes pode ser que a gente tenha duas armas e a gente usa ela de forma individual, né. Por exemplo, você aperta um botão, você usa de cima, depois aperta outro botão, você pode usar de baixo. Eu acho difícil isso acontecer, mas é uma possibilidade disso acontecer. Enfim, o que a gente sabe é que é uma arma relíquia, que é uma hiper relíquia, né, e é uma arma que com certeza vai dar muito dano por segundo. Possivelmente deve ser uma nova arma para as aranhas aí, né, para a parte das ML, Bigram. O pessoal costuma utilizar uma em cada lado, né, porque essas armas causam bastante dano. E é o que a gente está vendo aí, tá, essas imagens que eu tenho para vocês, né, da parte de modelagem dela e até ela pronta já com os frames, então eu acredito que ela chegue aí nos próximos dois meses. Pode ser que ela chegue antes ou até junto com o novo passe de batalha que deve estar chegando, tá. Assim que terminar esse passe de batalha agora, chegue junto com o próximo. Não estou dizendo que ela vai estar dentro do passe de batalha para vocês ganharem dentro do passe, tá. Eu estou dizendo que ela venha junto, assim como veio com a Helicon, né, que está aí rodando para nós do Craft faz tempo. Então, possivelmente ela deve chegar com um novo passe de batalha. Não só isso, tá, mas eu vou falar em armas relíquias, eu andei jogando um pouquinho de CW ultimamente, né, das Clone Wars, e eu percebi que as builds, metas novas que estão vindo são essas builds aqui. É a build tijolona, eu tenho uma aqui, mas eu vou mostrar uma pronta para vocês aqui do modo exibição. Só pesquisando Hammerfall aqui, pode ser Hammerfall ou Breaker, tá, tanto faz, vocês vão encontrar. E vocês vão ver que tem várias aqui, ó, e utiliza esse mesmo modelo que é um tijolão, e eu já vou explicar para vocês porquê. Vamos lá. O que essa build utiliza aqui que ela está sendo tão boa? Vamos lá, ela tem muita vida, ela tem muita resistência, ela causa muito dano, e ela tem muita velocidade, tudo isso numa build. Mas Stalker está com uma humpback, humpback é cabine pesada. Pois é, vocês podem ignorar o Odin, que vocês conseguem fazer com Thor ou com Apolo, certo? Para a proteção da arma, a gente está usando Omamori e Finn Wall. Omamori absorve parte do dano, até 400 de dano, né, de damage. E o Finn Wall também vai dar proteção em conforme você tem velocidade ali a partir de 60km, né, você tem ali a redução do dano na sua arma, em até 50% e também o recuo dela. Então a gente tem dois pontos de proteção para a arma. As armas aqui nem estão fusionadas, tá, elas podem estar fusionadas para ser mais fortes ainda. E a gente também está utilizando aqui, né, nessa build aqui, dois radiadores, e o modo novo invisibilidade. Por que ela é tão boa? Vamos lá. Começando pela invisibilidade, ela consegue rodar literalmente o mapa todo com 59 segundos, se você consegue rodar o mapa todo, tá, né? Qualquer mapa do jogo atualmente você consegue rodar em menos de um minuto com essa build aqui. Vai sobrar 5, 15 ou 10 segundos, dependendo do tamanho do mapa. Então essa build aqui, ela está bem rápida. Vou reduzir a velocidade, vocês olhem o ícone do motor, tá vendo? Ela vai, fechou, ela começa a dar proteção para a sua arma, juntamente com o Omamori. Então você tem muita proteção. Outro ponto é que o Finn Waller, ele não tem nós, tá, você não precisa conectar ele nas armas. É só você estar acima da velocidade que ele já vai estar dando proteção para o seu veículo. Outro ponto, a Summerfall, elas dão bastante dano em pouco tempo. Mas eu quero mostrar uma coisa mais interessante para vocês. Se vocês perceberam, eu dei 200 de dano num caminhão. Só batendo, vou bater novamente para vocês verem. 500 de dano. Caraca, sabe o que está dando tanto dano? Todas essas builds de tijolão, elas estão sendo usadas dessa forma aqui, tá? Sempre utilizando muitos para-choques na frente. E sempre para-choques pesados. E mesmo numa velocidade muito baixa, vocês perceberam que eu acabei dando 320 de dano, ó. Um pouquinho mais de 40 quilômetros, está dando muito dano, só de encostar. Outro ponto, a gente está usando uma cabine humpback. Ela empurra qualquer coisa, porque é uma cabine pesada. Acho que só vai perder para a cohorte, se eu não me engano, para a cohorte, maquinista dessas cabines. Isso se abriu de ver a mais pesada, né? Então você consegue empurrar qualquer outra coisa no jogo. E um outro ponto, né? É que a cabine humpback, ela transforma o dano recebido em bônus de dano. Vamos lá, aqui no teste, para vocês verem, para quem nunca utilizou uma humpback. A humpback, conforme ela recebe dano, ela começa a dar bônus de dano para a sua arma. Até 30% de dano a mais, é quando você recebe mil de dano. E acredita não, receber mil de dano não é difícil, tá? É que eles não vão conseguir me causar mil de dano, porque eles estão só com uma arma aqui, né? Vai ser muito difícil. Não vai conseguir se tacar nem, acho que 5%, né? Mas vocês percebem que, a partir do dano que eu recebo, eu começo a ganhar buff para a arma. Então, cara, acaba sendo realmente bem difícil de jogar contra essas builds aqui. Aqui ele está usando as rodinhas aqui, que elas vão dar mais um buffzinho ainda para build, né? E, bom, eu fiz a minha build aqui para vocês verem. Eu vou mostrar de uma forma mais humilde a build, né? A minha humpback não está fusionada. Acredite, a humpback fusionada dá muita, mas muito mais peso para você conseguir carregar, tá? Ela realmente consegue carregar muito mais peso. As armorfalls também não dão fusionada. Os itens que vão estar fusionados aqui é basicamente itens de passe, tá? Tirando o RN, SEAL e o SHIVER, né? Que eu fusionei em eventos. Então, como vocês estão vendo, eu estou usando um RN, SEAL, para conseguir atirar mais tempo. E um SHIVER para conseguir fazer com que as armas se resfiem mais rápido. Dá para você usar dois radiadores? Dá, mas eu não recomendo. Porque o que vai acontecer? Normalmente, você vai bater no carro e você vai empurrar ele. E você não tem muita velocidade quando você está empurrando alguém, né? Você vai conseguir empurrar, mas não tem muita velocidade. Então, é bom que em baixa velocidade, pelo menos você tenha um resfriamento mais rápido. Que é o que faz. Para quem não está ligado, tá? O SHIVER e o RN, SEAL, eles funcionam de forma inversa, tá? O RN, SEAL, quanto mais rápido, mais bônus de refrigeramento ele dá. E o RN, SEAL, é o contrário. Quanto menor for a velocidade, mais o bônus de refrigeramento ele vai dar para só as armas, certo? E o resto que eu tenho aqui, normal, tá? Eu estou usando um Thor. Você pode estar utilizando um Apollo, caso você queira. Estou usando uma mistureira de roda aqui. Estou usando Hermit. Estou usando Arrays. E estou usando Bug. Por que a Bug? Porque a Bug é uma rodinha muito barata, tá? E ela dá bastante Tunejo para o veículo. Então, foi o jeito que eu consegui de botar mais 2.400 de Tunejo. Vou tirar as duas rodas para vocês verem. E olha só o tanto de Tunejo que eu perco. O carro já nem anda mais, basicamente. Perde muita aceleração. Botei duas rodinhas dessa aqui. Só para conseguir um Tunejo. Poderia colocar mais, igual o cara fez lá, né? Botar uma de cada... Dessas aqui que não vira. E três, né? Seis, na verdade, de cada lado das que viram. E aí o carro tem muita Tunejo. E o carro também fica um pouquinho mais baixo. Fica mais chato ainda de conseguir acertar algumas coisas. Mas, enfim. Desse modo aqui vocês conseguem fazer, tá? Até adaptando aí do modo de vocês. Vocês conseguem estar fazendo. E essa build aqui está realmente difícil de se jogar contra. Mas, né? Eu jogando aqui consegui achar uma única build até o momento que ela consegue fazer, digamos, um counter contra essas builds de tijolona. Que são as gravas, tá? O que essa build está usando? Mas, antes de eu mostrar para vocês, né? Vocês estão vendo que está usando gravas? Vou estacar perto da gravas. E eu vou mostrar para vocês porque a gravas consegue calunterar essa build ali. Claro, você tem que saber usar a build. Não adianta. Encostei no lado. Vou atirar. Aqui as duas armas. O plano da build está partida no meio, basicamente, tá? Vai ter os frames ali. Mas, eu tirei tudo que tinha basicamente da build ali. Ela não vai conseguir fazer mais nada. A não ser bater, que apesar de só bater, ela consegue fazer muito dano ainda, tá? Mas, se você conseguir arrancar os frames rapidão também. Os frames não, os para-choques. O que essa build faz, né? O que ela tem que ela consegue counterar aquela ali? As gravas são as dozes mais fortes do jogo. Eu não sei se ela ganha das breakers. Mas, eu sei que das... Contra as hammer fall, eu sei que ela ganha. As armas de energia, no geral, no jogo, elas são muito fortes. Elas sempre tem um porém, né? As armas de energia, mas a cravaster, ela causa muito dano em poucos segundos. Ela é muito fraca, né? Eu só tenho duzentos de durabilidade. Então, ela é realmente bem fraca. E como é que essa build, ela funciona pra jogar contra as builds tijolonas, certo? Eu tô usando, basicamente, quase os mesmos itens da outra build, certo? Eu tô usando o filmólico pra proteção da arma. Eu tô usando o Thor, porque é o único que eu tenho. Eu não tenho o Odin. Tenho o Apollo, mas nessa build aqui, como ela é pequenininha e mais rápida, eu tenho que usar um Thor. O Yeti, pra gente conseguir andar mais tempo aí invisível. O Mamori pra proteção. Então, eu tenho, novamente, a combinação de Finn Wall-Ole com o Mamori. Tô usando uma Fóton. A Fóton vai dar bônus pras armas de energia, tá? Ela dá 30% a mais de dano pras partes que estiverem aquecidas. Então, aqueceu as partes, as duas vão dar mais 30% de dano. E, logicamente, a Gravasar já faz a combinação junto com a Fóton, né? O perk dela vai fazer o seguinte. É quando você esquenta ela, as próximas aranjadas, ela fica uma arma que esquenta. Não sei se vocês já usaram Gravasar. Vou atirar aqui. Esquentou, ela ficou vermelhinha, né? Amarelo, alaranjada. Sei lá qual é a visão que vocês têm da arma aqui. Pra mim, é amarelo, alaranjado. E agora, ela vai esquentar. Vou mostrar aqui pra vocês mais calmamente, pra vocês conseguirem enxergar. Ela não vai sair, tá? Enquanto eu não atirar, ela não vai resetar o perk. Esquentou, ó. Pouca coisa, mas esquentou. E, claro, não acertei todos os tios, né? Mas, olha só. Loucura. Quando ela esquenta da gurizada, ela também fica mais fraca. Ela também tá quente, tá? Ela não tá vermelhinha pra bonita. Ela realmente tá quente. Então, ela fica mais fraca. É por isso que eu tenho o Omamori, o Finn Wally. E também é por isso que as armas estão nessa parte inferior da build. Muito escondida. Tá vendo? Eu tenho um para-choque aqui. Dois para-choques aqui. Mais um para-choque aqui. Aqui atrás eu tenho outro para-choque. Aqui na frente eu tenho mais dois para-choques. E também eu tô usando as claws aqui. Pra dar mais um bônus aí pras armas de energia, tá? Que vai dar ali 4% a mais. Enquanto a gente tá conseguindo estacar o perk dela, certo? Vamos lá. Outro ponto da build que não sei se vocês também perceberam. É que essa build aqui, ela é mais baixa. Ela é maior, basicamente quase maior que aquela ali, né? Pode ver que ela é grandona também. Só que as armas, elas ficam mais baixas que as Hammer Fall ou que as Breaker. Então, o cara normalmente não consegue atirar diretamente dentro das armas. Então, a gente tem uma proteção muito boa pra as Hammer Fall conseguir atirar aqui dentro. É realmente muito difícil de você acertar diretamente as armas. E mesmo que você acerte, a gente tem o Omamori e o Finn Wally pra proteger. Outro ponto que essa build tem também é um Verifier. Não sei se vocês estão vendo aqui em cima, ó. O Verifier serve pra você literalmente tirar os caras da visibilidade, né? Detectar no seu radar. Eu tenho um circulo ali no meu mapa, né? Que enquanto o cara estiver invisível dentro do meu radar aqui, o radar vai acusar que tem alguém dentro do meu alcance de visão no radar invisível. Então, a gente consegue saber quando tem alguém chegando. Principalmente essas builds aqui ou as builds de fogo, que também estão sendo meta aqui no jogo. Então, basicamente, essas builds aqui, mesmo tipo de tijolão, usando até humpback e com fogo embaixo. Essas builds aqui, basicamente, qualquer outra build pode counterar elas. Porque elas só conseguem atirar na frente. Tipo, o problema, cara, é que essas builds, elas estão realmente correndo rapidamente ainda, tem uma boa velocidade. E elas conseguem burrar qualquer coisa. Então, se elas te pegar de lado, né? Fazer isso aqui, você não vai conseguir se escapar, tá? Dificilmente você vai. Então, essa build meta também. Não precisa ser exatamente dessa forma aqui. Mas o pessoal tá usando essas builds aqui, tijolão. Outra build meta que tá tendo aí, depois do buff das pigãs... Olha quantas pigãs que essa desgraça tá usando. Três. Cinco desse lado. Cinco do outro. E mais duas atrás. Cara, é insuportável jogar contra uma build dessa. Olha o quanto de peso de proteção que ela tem. Vou botar aqui pra vocês verem. E, cara, basicamente, você só tem que andar pelo mapa e atirar. Não tem como destruir essa build. Ela realmente é muito difícil. A grava, acredito ou não, a grava já consegue destruir essa build aqui muito rápido. O problema, cara, é que aquela build que eu tenho, ela não tem força o suficiente pra empurrar uma build dessa. Não tem como. A cohort realmente é muito, muito forte em power. E a gente tá usando, né? Bigram aqui, né? Você dificilmente vai conseguir empurrar uma build com bigram ou ML. É realmente difícil de empurrar, tá? Então, esses caras aqui, basicamente, só tem que ir pra cima do pessoal. E é isso aí, mano. Não tem o que fazer pra tu matar. Nem porcupine consegue destruir essas builds, tá? Elas realmente são bem fortes. E aí, consegue counterar essas builds aqui, tá? As builds pequenininhas, você consegue counterar. Porque, cara, a Punisher, apesar de não estar no meta, não ser tão forte, né? Nessa combinação de builds aqui, é realmente insuportável pra você conseguir arrancar. Não dá, cara. Você morre antes de conseguir arrancar uma delas. Mas, se por acaso, você acertar a lateral da build ou a parte de trás, você ainda consegue destruir esse cara. Ainda consegue, mas... Realmente é muito difícil. Normalmente, o pessoal tá jogando CW com três builds dessa aqui. Então, dificilmente, três dos seus... E os seus companheiros vão conseguir grudar num cara desse aqui e destruir ele. É realmente quase impossível de se jogar contra isso aqui. Incinerator também não é eficiente, tá? Não tá sendo eficiente contra isso aqui. Porque eles conseguem andar rapidamente. E as Porcupine... As Bigrands estão tendo proteção contra danos explosivos, se eu não estiver enganado. Ela tem a proteção contra danos explosivos, 25%. Então, cara, é realmente muito difícil de se jogar contra. Essas são as três builds mais comuns que vocês vão ver ali em CW, ultimamente. Mas ainda tem as buildzinhas metas que eu vi pra jogar nos confrontos, que é essa aqui. A mesma build de grafos também tá sendo bem eficiente, tá? Não vou nem mostrar muito a build pra vocês, que é basicamente as mesmas coisas que eu tô utilizando nas outras buildzinhas. Sendo nessa, a Yeti, o Mamori. Usando o Cloud aqui pra dar buff, a Photon também pra dar buff. Não precisa ser exatamente isso aqui. Você pode estar fazendo também com o Ghost. Eu tenho essa aqui, ó, de grava-se com gosto. Também é bem eficiente, tá? Tô usando Yeti, o Mamori. Não tem buff aqui pra grava-se, mas ela é muito forte. E aí o buff que tem de dano vai ser proveniente da Ghost, né? A Ghost, quando ela fica invisível, se eu não me engano, 7 segundos, ela vai dar um perk, então ela vai estacar em 28%, né? Então a gente tem 28% de dano a mais com as gravas, vai dar muito dano. E também as outras builds que estão bem comuns pra jogar nos confrontos são as builds pequenininhas de serras. Normalmente estão utilizando as Maulers. E são essas buildsinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui, ó. Essas builds aqui, tá vendo? Mauler e Lacerator. Mais a cabine aqui dos Cerberus, né? Essas builds aqui são bem chatas. Apesar de elas terem tomado um nerf, elas ainda são bem fortes, tá? Não tem muito o que fazer. Acho que dá pra serrar até essas builds aqui. Deixa eu ver. Ó, elas são bem fortes mesmo, tá? Elas tem um dano muito, muito, muito alto. Só que elas não são muito resistentes, tá? Então se você começar a bater nela, rapidamente você mata. Dá pra arrancar também as serras muito rápido. Só que se os caras te encostar com essa build, você morre. E não é um build cara de se fazer, tá? As Lacerator aí estão 350, as Mauler 316, o Gaijenta 300 e pouco também. Só essas rodas aqui que elas vão ser mais caras em a cabine, mas você pode estar utilizando outra cabine e não precisa ser essas rodas aqui, tá? Então você tem uma build pra fazer confronto. Essas builds aqui são bem chatas de se jogar contra. Mesmo sendo fracas, né? Elas são realmente muito fortes em dano, mas são fracas de resistência. Essa aqui não tá nem utilizando o Tormator, tá? Tem algumas que estão usando um Tormator, que é um hardware pra aumentar ainda mais o dano dessas builds. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui com Tormator. Aqui tem um, ó. Lá? Vou testar pra vocês verem. Vocês estão vendo que a bigana tá andando bem rápido, né? Vai causar mais dano ainda, ó. Cara, realmente é bem complicado jogar contra essas builds aqui. Mas enfim, são builds metas aí que eu queria trazer pra vocês. E bom, pessoal, é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar aí no botão de gostei pra dar aquela moral pro canal, tá? Deixa um comentário aí também do que você achou das novas atualizações, da nova arma relíquia. E logo, logo que ela estiver lançada aí, a gente já traz vídeo dela mostrando tudo que tiver aí. sobre a arma da Percs, essas armas, munição, tudo que ela tiver aí de interessante pra gente verificar. Beleza? Valeu, falou e um grande abraço.